Veja minha banana de cima da casa O maluco plantou banana em cima da casa Não é não, cara É só o cacho de banana que tá em cima da casa Ele já tá aqui, ó É, se a câmera não deixar aqui, ó Onde eu moro, aqui ó Aqui tem banana, tem coco, tem tudo Amanhecer aqui, ó Amanhecer colhendo banana de cima da casa Ah, meu velho Amanhecer colhendo banana em cima da casa Que eu moro aqui, ah, meu velho Olha lá em casa, ó Olha que maravilha, ah, meu Deus Vou mostrar pra vocês direitinho Se a câmera não deixar, né Porque tem que desligar a câmera Se não desligar a câmera, eu moro aqui Olha essa maravilha, maravilha aqui, ó Olha lá Aqui, ó Eu moro aqui, aqui eu moro, ó Olha lá onde é a banana Vou mostrar pra vocês onde é a banana Ah, meu velho Você mora aqui, velho, mora aqui Olha lá, olha lá, meu bananão ali Em pé ali, ó Meu bananão bem em pé ali, ó Olha lá o bananão Pegando o peito Ali é o bananão Ali é onde é a banana Olha lá, a banana madura ali